E olha só galera, com quem nós estamos hoje? O Poco F3, sim pessoal, esse aqui que é o topo de linha da subsidiária da Xiaomi, no caso Poco, né? Então esse dispositivo está simplesmente incrível, ele traz tela AMOLED de 120 Hz, traz um processador Snapdragon 870, tecnologia 5G e muito mais. Então nesse vídeo nós vamos fazer um unboxing das impressões sobre esse monstrinho e vamos também falar sobre outras características bem interessantes sobre ele. Beleza pessoal, só que antes de começarmos esse vídeo eu quero te convidar a se inscrever nesse canal, clicando no botão de vermelho aqui abaixo, não se esqueça de deixar o seu like e de ativar as notificações para sempre acompanhar os vídeos novos que eu posto aqui para vocês. Pessoal, esse produto aqui especificamente eu acabei comprando no Aliexpress, comprei exatamente no dia da pré-venda, acordei de madrugada, quase não conseguia comprar, queria comprar a cor azul, não tinha mais, enfim, foi uma loucura absurda, mas consegui comprar ele nessa cor branco, tá bom? Eu estava até esquecido qual era a cor desse dispositivo, mas caso você queira estar comprando diretamente no Brasil, eu vou estar deixando o link de compra também da Amazon para que você possa estar comprando e se livrando de tudo isso, demora, taxação de alfândega e muito mais, tá bom pessoal? Então vamos deixar de enrolação, vamos pegar aqui pessoal o estilete para a gente mostrar aqui as principais características sobre esse bonitinho aqui. Então como falei para vocês pessoal, essa aqui é a versão branca, tá bom? 6 de RAM e 128 de armazenamento interno. Pessoal, era o único que tinha lá, não teve nem como escolher questão de cor, nem questão de armazenamento, eu particularmente queria pegar o azul com 8 de RAM, 256GB, mas mano, já tinha esgotado fazia tempo, tá? Então pessoal, vou estar passando o estilete aqui, ó, como vocês podem ver está lacradíssimo, mano, que sensação magnífica galera, ó. Vamos tirar aqui o plástico deste monstrinho. Erguendo aqui a caixa dessa forma. Bora filho! Sempre essa primeira levantada aqui, ele é um pouco firme. Nós temos aqui, bem-vindo a família, Pouco. O mesmo encartezinho também que nós tínhamos lá no Pouco X3 Pro. Aqui nós temos um compartimentozinho, a princípio vai ter manual, chavinha ejetura da bandeja de chip. Aqui nós temos alguns adesivos, você colocou lá no carro aí, ó, e aqui abaixo nós temos a capinha desse silicone, pessoal. Como sempre fica tudo bagunçado, mas depois eu organizo. Vou estar deixando aqui, vou mostrar para vocês a capinha transparente deste dispositivo. Aqui vocês podem ver a capinha bem simplória, tá? Mas já dá para a gente proteger o bonitinho. Aqui nós temos o monstro. Galera, nós já temos aqui algumas características, vou fazer assim para vocês poderem ver. Então aqui nós já temos algumas características bem importantes sobre ele. Mas não, só que durante o decorrer do vídeo, vou falar para vocês, tá? Aqui está o monstro branco, pessoal. Que dispositivo lindo, galera. Aqui logo mais abaixo nós temos o quê? Nós temos o cabo tipo C para carregamento. Então nós temos uma porta tipo C e a outra porta USB. E nesse outro compartimento, pessoal, nós temos o seu carregador. Que por sinal é de 33 watts, tá bom? Aqui como vocês podem ver, pessoal, ó. Tentar focar aqui para vocês, beleza? Carregador de 33 watts. Então galera, vamos fazer o seguinte. Eu vou organizar aqui essa bagunça e já já eu volto para a gente falar um pouco mais sobre o Poco F3. Beleza, galera? Então faxina feita. Eu vou estar removendo aqui este plásticozinho, pessoal, ó. Que sensação maravilhosa, pessoal. Que dispositivo incrível. Nós temos aqui... Eu pensei, pessoal, que nas fotos ele seria um branco brilhante, mas é um branco fosco, tá? Então, muito bacana. Isso aqui porque não vai deixar marcas de dedo na parte traseira do dispositivo. Então galera, nós já temos aqui o módulo triplo de câmeras. Nós temos aqui também o seu microfone flash dual-ton. Pessoal, acabamentozinho, uma moldura bem bacana. Diferente lá do Poco X3 Pro. Então nós temos aqui, pessoal, um módulo de câmera bem simplório. Bem agradável, por sinal, tá bom? Essa parte de trás aqui eu acredito que seja vidro, tá? Não é aquele barulho oco. Acredito que seja vidro. Mas aqui nós temos nessa lateral direita, pessoal, nós temos todos os botões nessa lateral direita. Nós temos aqui os botões de volume juntamente com o botão liga-desliga, que por sinal é o leitor de impressão digital também. Nessa parte de cima nós temos um alto-falante e nós temos também aqui o sensor de infravermelho para você poder controlar o seu dispositivo aí remotamente. Nessa lateral esquerda, diferente dos modelos da Xiaomi, nós não temos absolutamente nada. Nessa parte de baixo nós temos aqui a bandeja do chip, que por sinal, já vamos pegar aqui a chavinha ejetora para a gente ver, galera. Vou mostrar tudo para vocês, beleza? Vamos abrir aqui essa bandeja ejetora. E nós temos aqui, pessoal, um chip nano nessa posição e outro chip nano nessa outra posição. Então, infelizmente, ele não suporta cartão de memória. Então, se você está pretendendo adquirir o Poco F3 na intenção de utilizar cartão de memória, esqueça que ele não vai suportar isso. Então, nós temos o carregador tipo C, microfone de chamada e também uma saída de áudio aqui na parte de baixo. Pessoal, vou estar ligando aqui o dispositivo. Enquanto ele vai ligando, a gente vai falando um pouco mais sobre ele. Então, nós temos aqui, galera, uma tela super AMOLED. Pessoal, o que eu gostei aqui no momento, já que na pegada do dispositivo, é que ele possui um design bem ergonômico. Ele tem uma leve curvatura aqui nessa parte traseira, exatamente para proporcionar 5G, mano. Que sensacional, hein? Exatamente para proporcionar aí uma excelente pegada no dispositivo. Galera, o dispositivo já ligou. Eu vou estar fazendo as primeiras configurações aqui sobre ele. E já volto para a gente falar um pouco mais sobre o Poco F3. Primeiras configurações realizadas com sucesso no Poco F3. Saca só nesse detalhe aqui, mano. Então, ele já conta com aquele sistema, aquele recurso Always On, que mantém a tela sempre acesa do dispositivo. Mostra notificações e algumas coisas bem interessantes aqui, enquanto a tela está apagada. Galera, falando aqui já do reconhecimento aqui, da velocidade de reconhecimento do leitor de impressão digital, mano. É uma coisa absurda, galera. Opa, isso, mano. Você simplesmente encosta e ele automaticamente é desbloqueado. Então, pessoal, nós temos aqui um painel AMOLED de 6,67 polegadas com resolução Full HD+. E nós temos também, pessoal, taxa de atualização de 120 Hz. Pessoal, então, como eu não souberto, eu já vim logo aqui e já configurei aqui a taxa de atualização em 120 Hz. Até porque ele me entrega aí uma sensação, ele me dá a sensação de que realmente a tela é muito mais fluida do que o normal. Pessoal, continuando a falar sobre esse dispositivo, nós temos aqui um processador, que é o Snapdragon 870. Pessoal, ele só está um pouco abaixo do topo de linha, que é o 888. Porém, nós temos aqui um nível de performance monstro, galera. Absurdo. Então, nós temos um clock máximo aqui de 3,2 GHz. Para você que curte jogos, mano, esse dispositivo aqui simplesmente vai voar aí enquanto você joga os seus jogos. Então, nós temos aqui um processador, pessoal, com tecnologia de 7 nanômetros e uma memória LPDDR5, juntamente com a UFS 3.1, que é a mesma memória que nós temos lá no Poco X3 Pro, beleza? Então, nós temos aqui também, pessoal, 6 GB de memória RAM, nessa versão aqui especificamente. Porém, você também pode estar optando em comprar esse dispositivo aqui com 8 GB de memória RAM. Olha aqui, como vocês podem ver, 6 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento interno. Porém, você pode optar pela versão de 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento interno, beleza? Falando aqui sobre a GPU, nós temos um Adreno 650. Mano, com essa configuração, você não terá problema algum no quesito jogos. E se, por acaso, você for uma pessoa que gosta muito de jogar no dispositivo, ele já possui um sistema de resfriamento líquido, que irá, mano, deixar o seu dispositivo bem frio, enquanto você joga aí longas e longas horas nesse dispositivo. Pessoal, nós temos aqui uma coisa bem interessante, um dispositivo topo de linha de baixo custo, tá bom? Nós temos alto-falantes estéreos de altíssima qualidade. Então, nós já temos aqui, pessoal, sistema de som da Dolby Atmos. Então, para quem já ouviu falar, pessoal, são falantes de excelente qualidade. Só para a gente ter ideia, pessoal, vou colocar essa música aqui sem direitos autorais. Vou colocar absolutamente no máximo. Então, ele sai só nessa parte de baixo, galera, ó. E também nessa parte de cima. Ó, podem observar. Mano, que experiência absurda, ó. Aquela coisa. Você vai deixar o celular colocando aqui, ó. E vai lá, mano, fazer suas coisas, suas atividades. E a música vai ficar rolando. Aí com a intensidade bem alta. E com a qualidade bem bacana para esse dispositivo, tá bom? Então, pessoal, continuando a falar, nós temos aqui também NFC. Então, para você que curte fazer pagamentos aí utilizando seu dispositivo. Então, esse aparelho aqui, ele já conta com essa tecnologia. Pessoal, falando aqui na parte de trás sobre as câmeras. Nós temos uma câmera principal de 48 megapixels. Acredito eu que seja essa grandona aqui. E também nós temos uma outra câmera ultra grande de angular de 8 megapixels. E uma outra câmera que serve para macro, tá bom, pessoal? Que é de 5 megapixels. Juntamente com isso, nós temos um conjunto triplo de microfones. Que segundo a Xiaomi Poco, ele possui aí um sistema de captação de áudio bem melhor do que os seus concorrentes. E já sobre a selfie desse dispositivo, nós temos aqui uma selfie de 20 megapixels. Pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui primeiramente o layout de câmera do Poco F3. Gostei bastante, tá bom? Então, de momento, nós já temos aqui, pessoal, a câmera principal. No caso, em funcionamento, a câmera de 48 megapixels. Nós temos um zoom aqui de duas vezes. Como vocês podem ver, não perde qualidade. Pessoal, vou deixar assim para vocês poderem ver. Ó, 1x, 2x e ultra wide. Então, nós já temos todos esses recursos aqui, já de cara, no Poco F3. Já sobre a frontal desse dispositivo, nós temos aqui uma qualidade bem bacana, tá bom? Então, eu já mostro para vocês algumas fotos que tirei nele. E nós temos aqui o modo profissional. Na frontal, nós temos o modo vídeo, que por sinal, grava vídeos em 4K a 30 quadros por segundo. E na frontal, pessoal, nós temos aqui, infelizmente, Full HD a 60 quadros por segundo. Poderia ser 4K também, né? Porém, pessoal, uma coisa que me chamou a atenção foi exatamente aqui no mais. Pessoal, se liga só na quantidade de recursos que nós temos aqui no Poco F3. Nós temos, obviamente, o modo noturno, já incluso aqui no dispositivo. Módulo 48 megapixels. Nós temos vídeo duplo. Nós temos aqui, pessoal, exposição longa, tá bom? Exatamente para você que gosta de tirar, mano, fotos noturnas aqui, ó. Célio estrelado. Você não vai precisar fazer todas aquelas configurações. Simplesmente você vai vir aqui e vai selecionar Célio estrelado. Colocar em um tripé, como ele já pede aqui. E vai tirar sua fotografia numa boa. Nós também temos aqui, galera, ó, efeito de cinema, mano. Se liga só nesses efeitos que nós já temos aqui disponível no Poco F3. Nós temos aqui mundo paralelo. Nós temos aqui o time-lapse. Nós temos o congelar tempo. Nós temos o disparo lento e também o zoom mágico. Pessoal, sensacional. Eu, particularmente, nunca tinha visto isso incluso em nenhum dispositivo que já tenha, no caso, todos esses recursos incluso no aplicativo nativo. Vou mostrar para vocês algumas fotos que tirei com ele. Essa foto aqui, vou estar compartilhando para vocês, pessoal, essas fotos. Então, nós temos aqui uma foto tirada na câmera principal do Poco F3. Gostei muito, pessoal, da definição de cores. Tirei aqui com o softbox desligado, exatamente, para a gente poder ver a questão do nível de detalhes. Obviamente, ele focou aqui na caixa, então a câmera lá atrás está um pouco desfocada. Mas, mesmo assim, notem que, por ser uma foto noturna, ele já possui aí um nível de detalhes bem bacana para um dispositivo dessa faixa de pesca. Aqui já foi com a câmera 2X, né, a tela objetiva. Aqui na ultra wide, ultra grande angular. Aqui tirei na câmera de selfie. Pessoal, se liga só, mano, nos detalhes. Ele possui um embelezamento artificial, porém, fiquei bem bonitão, pessoal. Nessa foto aqui, ó, não fiquei com aquela cara de boneco, com aspecto de boneco de porcelana. E essa outra foto aqui, pessoal, que eu já ia esquecendo, eu tirei aqui no modo macro desse dispositivo. Então, pessoal, voltando aqui para a tela inicial, nós temos um menu bem enxuto. E como vocês podem ver, pessoal, nós já temos aqui o dispositivo atualizado com a MIUI 12.0.5, beleza? Então, nós temos a interface bem enxuta. Obviamente, nós temos esses aplicativos aqui, mas é bem fácil de você remover. Simplesmente, você aperta, segura, clica aqui, desinstalar e está tudo certo, galera, ó. Então, nós já temos aqui gravador de tela, gravador de voz. E nós temos aqui também, pessoal, Game Launching, que é exatamente para você que curte jogos, gravar a tela do dispositivo, enquanto faz as suas lives e muito mais. Falando sobre a bateria do Poco F3, nós temos 4.520 mAh, que suporta o carregamento de 33 watts, como eu falei lá no início do vídeo. Mas lembrar também que, como eu mostrei aqui na parte de trás, ele já possui tecnologia 5G, que sabe Deus quando vai chegar aqui no Brasil, muito menos na minha cidade. Eu acho que na minha cidade vai chegar daqui para 2050. Então, nós temos aqui tecnologia 5G e o Wi-Fi 6, galera. Então, ele tem aí uma taxa de transferência de dados, uma taxa de navegação absurda, pessoal. Muito, muito bacana. Então, pessoal, esse aqui é o Poco F3. Então, eu vou passar alguns dias utilizando esse dispositivo. Mano, eu estou com as expectativas lá nas alturas, porque é um pouco que eu me pude mexer nesse dispositivo aqui. Eu simplesmente adorei, galera. Então, vamos lá, né? Eu vou fazer os testes aqui certinho. Vai ter muitos vídeos sobre ele aqui no canal. Então, para você acompanhar esses vídeos, é só se inscrever no canal e também deixar o seu like, mano. Deixa o seu like aí para fortalecer aqui o meu trabalho, beleza? Então, caso você tenha alguma dúvida sobre o Poco F3, pode estar deixando nos comentários que eu mesmo terei o maior prazer de estar te respondendo, beleza? Então, caso você também queira estar participando do nosso grupo de ofertas, os links estarão na descrição deste vídeo, beleza, pessoal? Então, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E não se esqueça de assistir esses dois vídeos que eu deixei listado para vocês. E é isso aí. A gente se vê lá no próximo vídeo.